Não podia deixar de falar também de gente muito boa, que é a Eliana de Lima, que foi sua madrinha, né? É, minha madrinha até hoje. Fala um pouco dela pra gente. A história da Eliana é muito, muito cômica. Na época eu anunciava personal trainer naquele primeira mão. Sei, o amarelinho também tem. Aquele amarelinho, o amarelinho no primeiro... E tem os dois, né? Isso. E aí ela pegou uma... Na época ela tava bem robusta e tal, ela queria pegar umas academias. E eu dava aula pra um monte de gente. E ela um dia me ligou. Ah, Eliana, tá bom, eu vou aí na tua casa. Mas eu não sabia que era a Eliana de Lima. Aqui é a Eliana, tá bom. Tá, você me passa seu endereço. Você quer quantas aulas por semana? Eu quero duas aulas por semana momentaneamente. Porque você é personal trainer. Isso. E aí eu comecei a dar aula pra ela. Na hora que eu cheguei lá, eu falei, mas Eliana de Lima, pelo amor de Deus. Meu Deus, imagina. Você chega a dar de cara com a Eliana. Aquela emoção de fã, fanzaço. Rainha do pagode. Rainha. Rainha do samba, de tudo. Eu falei, meu Deus do céu, Eliana de Lima. E foi daí a nossa... Começamos daí a nossa amizade. E aí, pô, conheci esposo, as filhas. Quase fui praticamente padrinho da Mariana. Que delícia, que ótimo. E é muito grato, né? É muito. Eu sou eternamente grato por ela. Ela tá em toda a minha vida. No meu release, aonde eu vou, falo dela. Que bom. E é uma querida, viu? E é uma querida, viu?